Olá irmãos, esse é um daqueles vídeos que tem que ser feito assim, rápido e para responder alguma questão que é tão importante que eu não posso esperar chegar em casa e gravar pois bem, um rapaz veio aqui no nosso canal e mandou eu refutar o texto de 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 e segundo ele, esse texto que deve ser refutado trata da questão do livre-arbítrio segundo ele, é irrefutável o fato de que Pedro fala sobre o livre-arbítrio no capítulo 3 da segunda carta eu estou com a bíblia aberta aqui e a gente vai passar um pouco pela carta de Pedro pelo texto exatamente de Pedro e tentar entender como é que esse texto está pregando o livre-arbítrio e se de fato ele atrapalha ou ele acaba com a doutrina da eleição a questão dele era essa questão ele está falando que não existe a eleição e que o texto de 2 Pedro capítulo 3 ensina que não existe eleição eu acho bem interessante o texto e na realidade, a explicação desse texto pode ser usada por arminianos ou calvinistas não há problema em relação às duas linhas e esse texto aqui o arminianismo também não vai pregar livre-arbítrio usando ele mas é bom a gente ler o texto e é isso que o rapaz não fez por não fazer a leitura ele acabou ficando confuso e aí eu quero ler com vocês aqui o texto de 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 especificamente versículo 9 depois eu quero ler um pouco mais sobre o capítulo para a gente entender o que Pedro está falando e se de fato ele vai contra a ideia da eleição ou não mas no versículo 9 o texto diz o seguinte o Senhor, o Senhor Deus nesse caso ele não retarda a sua promessa ainda que alguns a tem por tardia mas é longânimo para conosco não querendo que alguns se percam senão que todos venham a arrepender-se a primeira questão que o rapaz fez desse texto é a palavra todos que todos venham a arrepender-se e aparentemente a ideia na mente dele é que isso prova que existe o livre-arbítrio Deus está esperando todas as pessoas se arrepender e assim, ninguém nega que o homem tem que se arrepender dos seus pecados nenhuma linha nega isso nem poderia porque a Bíblia é muito clara o Evangelho é pregado para que aquelas pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo creiam nele e se arrependam dos seus pecados então, o texto de Pedro não está falando sobre o livre-arbítrio nesse caso e mesmo que ele estivesse falando sobre o livre-arbítrio Pedro está ele está falando sobre um todos muito pequeno entende? um grupo de pessoas muito pequeno quando ele fala se não que todos venham a arrepender-se ele está falando sobre algumas pessoas que ele disse que ele citou antes no mesmo versículo então, veja na sua Bíblia como é que ele começa a falar o Senhor não retarda a sua promessa ok? ainda que alguns a tenham por tardia isso aqui ele está falando sobre a volta de Jesus ele está falando o seguinte Deus ele não está atrasado na sua vida Deus vai cumprir a volta de Jesus sabe? ele vai voltar mas Deus é longânimo a segunda parte do versículo para conosco Deus é longânimo para conosco e nisso Pedro se inclui no texto ele fala conosco agora quando você fala conosco você está se incluindo em algum tipo de grupo e nesse caso como a carta é endereçada para a igreja o conosco é eu e nós a igreja né? se eu escrevesse para o pessoal do do meu canal por exemplo né? Deus ele é é longânimo com todos né? todos quem? estou escrevendo para vocês então todos aqui é vocês entendeu? então Paulo Pedro ele está falando sobre eles né? eles quem? a igreja e ele ele se inclui ele está dizendo Deus é longânimo conosco conosco não querendo que alguns de nós obviamente né? porque ele já está falando sobre nós não querendo que alguns de nós se percam senão que todos nós obviamente é o sujeito do texto é esse todos venham a arrepender-se aí é que vem a grande questão o texto fala sobre o livre-arbítrio ou não e a resposta é não o texto não está falando sobre o livre-arbítrio o texto está falando sobre a volta de Jesus mas ele vai falar sobre nos arrepender né? e é óbvio né? que nós nos arrependemos todos os dias e aquelas pessoas que vão crer em Jesus vão se arrepender também só que ele não está ensinando como o arrependimento acontece ele não está detalhando essa doutrina mas seguindo a teologia de Pedro que provavelmente foi influenciado também pela teologia de Paulo mas acima de tudo foi influenciado pelo Espírito Santo né? a palavra de Deus ela é viva né? ela o Espírito Santo é que inspirou Pedro a escrever então acima de tudo Pedro escreve pelo Espírito Santo né? mas a gente tem aqui por exemplo no mesmo capítulo ele fala sobre Paulo então de repente Pedro também aprendeu com Paulo a respeito dessa doutrina uma grande questão desse texto é que ele está falando que Deus que Jesus já vou sintetizar direto Jesus vai voltar mas ele está aguardando que todos nós venham a arrependimento esse é o texto todo que ele está falando sobre isso quem são o todos nós Pedro vai dar a resposta na própria carta aqui ele não está falando que todos nós aqui é todo o mundo embora obviamente com o desenvolvimento do cristianismo envolva o mundo todo mas aqui ele está falando sobre um grupo de pessoas que é a igreja nesse caso aqui e na primeira carta na primeira carta que ele escreveu ele já deixa transparecer que esse grupo de pessoas é o grupo de pessoas salvo por Jesus pela sua vontade pela vontade de Deus então bendito seja por exemplo lá no primeiro deixa eu ver aqui no primeiro capítulo do primeiro livro da primeira carta ele vai escrever Pedro apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos do ponto Galácia Capadócia Ásia e Bitínia esse é o todos que ele fala na segunda carta todos aqui são as igrejas que estão nesse lugar são os destinatários ele vai falar sobre esses destinatários vocês eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus graça e paz vos sejam multiplicados quando ele vai falar sobre a presciência ele não toca em momento algum no livre-arbítrio ele não fala presciência com base no que vocês fariam não ele está falando primeiro da obra do Pai presciência de Deus e ter presciência não é não é prever o livre-arbítrio das pessoas o termo presciência ele é usado quando alguém sabe o que vai acontecer entende o plano de Deus nós chamamos na teologia formada de plano da redenção ele é um plano que foi traçado antes da criação do mundo como Paulo vai falar né esse é o aliança da redenção o plano da redenção e este plano foi elaborado por Deus pelo Pai né e o Pai nesse caso envia o Filho e o Filho e o Pai enviam o Espírito Santo posteriormente então quando o Pedro fala aqui que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai ele não está falando sobre a nossa presciência mas a presciência de Deus Pai ou seja daquilo que Deus planejou e executou do jeito que ele queria fazer presciência dele né e tanto que ele vai dar continuidade nessa na soteriologia né esse plano de Deus Pai ele é executado pela santificação do Espírito né por que pela santificação do Espírito as profecias diziam que principalmente o profeta Ezequiel vai falar sobre isso capítulo 36 né que o Espírito Santo viria morar dentro dos crentes capítulo 36 de Ezequiel então todos nós somos salvos pela santificação do Espírito Santo é o Espírito que faz isso né e Paulo vai falar sobre isso no segundo capítulo de Efésios o primeiro versículo fala sobre isso esta é uma obra do Espírito Santo a salvação é uma obra do Espírito Santo ela acontece pelo Espírito Santo e onde que está Jesus nessa história parece que Pedro ele falou do Pai e foi para o Espírito né o Pai está aqui no texto né em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo a obra inteira da redenção é descrita no versículo 2 entende ele não está falando sobre livre arbítrio aqui tá ele está falando que nós somos salvos porque o plano de Deus deu certo e graças a Deus que o plano dele deu certo porque o nosso dá sempre errado né e ele vai continuar bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos veja que Pedro novamente está falando sobre a obra de Deus em nós nós fomos gerados de novo ou pode ser mais uma influência de Paulo né Paulo escreve aos romanos romanos capítulo 12 né aquela renovação da nossa mente e Paulo também fala sobre a nova a nova vida né então o Pedro está falando isso olha que essa esse fato de que você aceitou Jesus e de que você crê em Jesus e que você salva né pela fé ele é uma operação de Deus olha bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia não aqui não tem aqui ele está falando sobre o processo da salvação e ele não está citando a presciência que ele está citando a misericórdia de Deus entendeu quando ele vai falar sobre o ato da salvação no do ser humano ele fala da misericórdia então olha pela sua grande misericórdia ele nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos não pelo seu livre-arbítrio mas pela ressurreição de Cristo a salvação só foi possível porque Cristo morreu e ressuscitou entende e isso é feito por Deus pela sua misericórdia não pela presciência do que você faria mas pela presciência do que ele quis fazer então essa teologia de Pedro na primeira carta sobre a nossa salvação depois Pedro vai falar que nós somos um povo eleito que nós somos separados para ele agora é interessante que aqui nesse texto que a gente leu a gente tem um termo muito interessante que é o seguinte deixa eu ver aqui que eu quase me perdi bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo não cadê aqui está no versículo dois em santificação do Espírito geralmente quando a gente lê santificação eu não sei porquê você pode me responder isso nos comentários mas as pessoas geralmente entendem a palavra santificação como perfeição como se santificação fosse um sinônimo de perfeição não é isso santificado é separado nós somos separados para Deus e aqui a gente tem um termo que é muito feio para os arminianos como assim só vocês foram separados sim nós somos separados pelo Espírito Santo também os pentecostais falam muito sobre isso a marca da promessa o selo do Espírito Santo essa é a santificação a separação nós somos um povo eleito como o Pedro falou povo separado por Deus tirado das trevas para sua maravilhosa luz um povo separado por Deus e para Deus e isso está no texto a teologia de Pedro ela não vai tratar de alguém que sem a transformação de Deus aceita Jesus entende e aí quando você vai para a segunda carta de Pedro você tem lá aquele texto que é um texto muito bonito que eu já vou falar como Jesus ensinou essa mesma teologia aqui a gente tem Pedro concluindo a carta começando da seguinte forma amados escrevo-vos agora esta segunda carta em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento os apóstolos do Senhor e Salvador a teologia de Pedro é fortemente influenciada também pelo antigo testamento que ensinava que Deus viria salvar restaurar o seu povo no antigo testamento já está escrito que o povo de Deus está espalhado pela terra e que Deus iria ajuntar esse povo você tem isso em Isaías você tem Ezequiel você tem até Salmos falando sobre isso então a ideia de Pedro aqui é que Deus ele tem paciência porque ele quer salvar todo o seu povo que está espalhado pela terra por isso que ele ainda vai nos incentivar para que vos lembreis as palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento olha dos profetas do antigo testamento e dos mandamentos do que a gente chama de doutrina dos apóstolos ensino dos apóstolos ele vai falar no versículo 2 e aí ele vai continuar o ensino em nenhum momento ele trata do livre-arbítrio dos arminianos quero que você preste atenção na leitura do texto sabendo primeiro isto que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo onde está a promessa da sua vinda porque desde que os pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação ele está agora reclamando daqueles falsos profetas talvez os mesmos que ele persegue aqui no capítulo 2 aliás capítulo 2 é um outro capítulo que eu tenho que gravar para vocês sobre o que Pedro está falando mas aí Pedro continua dizendo onde está a promessa os falsos profetas tentavam deturpar a verdade desanimar o povo falando Jesus não vai voltar você não voltou até agora veja como as coisas são sempre iguais nunca mudou Jesus não mudou nada também eles tentam desanimar o povo de Deus até hoje e aí ele vai continuar eles essas pessoas voluntariamente ignoram isto que a palavra de Deus já desde antiguidade existiram que pela palavra de Deus já desde antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio o que ele está falando aqui você tem que lembrar essas pessoas de que a bíblia já estava dizendo sobre o dilúvio e o dilúvio aconteceu tipo assim se a bíblia fala sobre o dilúvio e o dilúvio aconteceu então ela não vai errar agora na volta de Jesus é isso que ele está querendo dizer para eles mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens veja bem aqui Pedro acaba com o universalismo que os arminianos costumam criar com base no texto que nós lemos no início o que é universalismo a ideia de que Deus vai salvar todos todas as pessoas do mundo a bíblia nunca disse que Deus vai salvar todas as pessoas do mundo ela disse que o evangelho será pregado pelo mundo por todo o mundo mas ela não disse que o mundo inteiro vai ser salvo por isso a teologia do antigo testamento que influencia a teologia do novo testamento é de que o povo de Deus está espalhado por todo o mundo e a gente não sabe quem é o povo de Deus eu sei que eu sou porque eu criei em Jesus fui salvo por Jesus mas eu não sei quem são aqueles que ainda não creram eles estão espalhados por todos os lugares e Deus quis assim Deus quis assim então a teologia do antigo testamento do novo testamento sobre o mundo é que há pessoas do reino de Deus espalhados pela terra mas aqui no versículo que vocês ouviram eu ler no versículo 7 de 2 Pedro capítulo 3 o texto diz o seguinte os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo fogo aqui é aquilo que vai consumir a terra até o dia do juízo e da perdição dos homens então como é que Pedro vai falar que Deus quer salvar todo o mundo se no versículo dois versículos antes ele fala que Deus vai julgar e condenar os homens todos os homens ímpios nesse caso o apóstolo ele não está confuso quando ele está escrevendo somos nós que não entendemos o que ele está falando ainda acho que agora daqui para frente vai ficar mais fácil de entender então ele disse lá a natureza como vocês veem hoje ela está reservada para o dia do juízo final e da perdição daqueles que não creram em Jesus é fato é isso que a Bíblia ensina quem não crê em Jesus já está condenado entendeu mas amados não ignoreis uma coisa versículo 8 que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia quando Pedro fala isso ele está dizendo o seguinte olha só vocês acham que Deus está vendo dia após dia passar e ele está sofrendo por isso um dia para Deus é mil e mil é dez é um então tipo assim para Deus não existe dificuldade em relação ao tempo ele pode vir hoje pode vir daqui a 100 anos 200 anos 100 mil anos para ele dá no mesmo a questão é que ele vai voltar Jesus vai voltar e a outra questão é ele vai salvar o seu povo duas questões importantes do novo testamento Jesus vai voltar apocalipse só trata desse tema e outra questão Jesus vai salvar o seu povo Mateus 1 João 10 João 6 João 8 qual o texto mais apocalipse 13 20 enfim Romanos 8 Romanos 9 Romanos 10 Romanos 11 Romanos 12 vai tratar da mesma coisa de Jesus vai salvar o seu povo isso é fato agora o que vai acontecer entre a vinda de Jesus e a primeira vinda e a segunda vinda é o que ele vai explicar no versículo 9 o Senhor não retarda a sua promessa ou seja Deus não está atrasado como vocês pensam ele está explicando para a igreja Deus não está atrasado a igreja ainda que alguns aí no meio de vocês talvez ou algumas pessoas né a tenha por tardia mas é Deus mas Deus é longânimo para conosco Deus é longânimo para conosco igreja imagina Pedro falando isso na igreja não querendo igreja que alguns de vocês ou alguns de nós se percam senão que todos todos quem no versículo 7 ele está falando que Jesus vai voltar e vai acontecer a perdição dos homens no versículo 9 ele está falando que Deus tem paciência para que todos sejam venham ao arrependimento quem são esses todos esse todos é óbvio é o povo de Deus que ele veio salvar Jesus veio salvar e ele não vai perder nenhum na realidade o que Pedro está falando é o que Jesus tinha falado né Jesus fala isso no texto que a gente usa muito e que esses dias o Armínio Sincero foi ler e explicou exatamente como a gente explica é muito engraçado ele explicou o texto do jeito que o calvinismo ensina depois ele disse que o texto não está falando o que ele tinha explicado né ele é muito doidão né mas Jesus no capítulo 6 capítulo 10 também mas no capítulo 6 Jesus ele está falando ele vai falar que ele é o pão que desce do céu né e que ele é o pão da vida e ele vai falar que aquelas pessoas que estavam na frente dele no versículo 36 João 6, 36 aquelas pessoas que estavam na frente dele estavam ouvindo ele mas não criam nele veja bem pelo livre-arbítrio aquelas pessoas não estavam crendo em Jesus eles estavam vendo ouvindo talvez tocando mas não criam em Jesus porque ele vai responder eu sou o pão da vida versículo 35 aquele que vem a mim não terá fome e quem crer em mim nunca terá sede aqueles caras foram até Jesus ouviram Jesus mataram Jesus depois né mas eles sempre voltavam com fome por quê? porque eles não creram em Jesus entendeu? e por que eles não creram se eles viram milagres se eles ouviram o evangelho se eles perseguiram Jesus se o testemunho do povo testificava que ele era o Messias por que não creram? João vai falar no capítulo 1 que pra isso acontecer você tem que ser nascido de novo pra crer em Jesus você tem que nascer de novo esse nascimento não é o nascimento da carne mas é o nascimento de Deus entendeu? Jesus ele vai tratar a mesma coisa aqui mas vós mas já vos disse que também vós me viste e contudo não credes agora ele vai revelar o segredo dele todo aqui todo todo aquele que o pai me dá virá a mim olha mas eles não foram né os fariseus foram lá os mestres foram mas isso não foi o que o pai deu pra ele esses caras foram até Jesus por inveja foram pra matar Jesus não criam Jesus então esses não eram todo o que virá até Jesus a gente está falando de um todo diferente olha todo aquele que crê obviamente todo aquele que o pai me dá esse virá a mim e todo que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora esse todo aqui é todo aquele que crê em Jesus todo aquele que Deus entregou para Jesus vai crer em Jesus é essa questão e aí Jesus vai falar no versículo 38 olha porque eu desci do céu não pra fazer a minha vontade mas a vontade daquele que me enviou e qual é a sua vontade daquele que te enviou Jesus talvez os fariseus perguntassem né e aí ele vai falar e a vontade do pai que me enviou é esta que nenhum de todos aqueles que ele me deu nenhuma pessoa dessas eu perca mas que eu ressuscite no último dia e é isso que Pedro está falando Jesus não voltou ainda porque ele vai salvar todos aqueles que o pai deu pra ele então a gente tem pessoas crendo em Jesus do primeiro século até agora há pessoas que vão nascer e crê em Jesus ainda vai chegar o momento que vai acabar sim né porque senão Jesus não vai conseguir cumprir aquilo que disse então vai chegar o momento em que as pessoas não vão crer em Jesus esta vai ser a última geração da terra e aí Jesus vai voltar entende mas até isso acontecer Pedro está falando olha só enquanto tiver nascendo gente que é de Deus enquanto tiver nascendo gente que foi entregue a Jesus na terra Jesus não vai voltar é só isso que ele está falando e essas pessoas obviamente vão crer em Jesus porque porque elas nascerão em algum momento de Deus como João vai falar no capítulo 3 no capítulo 1 né como é que João fala que é teologia bem básica mesmo mas é o que a gente precisa para entender é capítulo 1 versículo 12 mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a quem a todos não não é a todos a todos aos que creem em seu nome é isso todos que creem em seu nome mas a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus agora preste atenção deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus não deu-lhes o poder de escolherem ser filhos de Deus não deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos quais os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem estamos falando de vontade no versículo 13 de João ele está falando de vontade a vontade humana não faz com que as pessoas se convertam você não foi convertido pela sua própria vontade porque a vontade do homem está condenada como a gente vai ver João falando depois os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne a vontade da carne é o pecado Paulo vai desenvolver isso em Romanos a vontade do homem também é o pecado todos pecaram e carecem da glória de Deus estão todos destituídos da glória de Deus não há ninguém que não peque não há um justo isso é um salmo que Paulo vai citar em Romanos nenhum sequer Paulo vai falar então a vontade do homem e a vontade da carne não pode fazer alguém nascer de novo nascer de novo aqui é um símbolo de ser convertido entende então olha só mas esses que nascem de novo eles nascem pela vontade de Deus é o que o versículo 12 vai falar então em poucas palavras já que finalizando em meia hora de áudio Jesus ele vai voltar depois que salvar todo o seu povo eleito todo o seu povo eleito o povo de Deus que foi espalhado pela terra Jesus só vai voltar depois que salvar cada uma dessas pessoas vai chegar um momento e isso você vai achar muito em apocalipse um momento onde Deus vai estar castigando a terra em que se houver alguém crendo em Jesus ele já vai estar esperando a volta dele porque a maioria não vai crer em Jesus esse é o povo que vai ser castigado e posteriormente jogado no inferno para sempre como Jesus vai falar agora veja que Jesus ele vai tratar sobre a salvação de todo mundo quando a gente vê João 3 as pessoas vão ler João 3 16 elas vão falar não mas Deus ele quer salvar o mundo todo porque está escrito João 3 16 é um equívoco isso é falta de leitura porque João 3 16 não está dizendo que Deus vai salvar o mundo todo está dizendo que Deus amou o mundo mas não está falando que ele vai salvar o mundo entendeu mas como é que Deus pode amar e não salvar não sei pergunta para ele é ele que tem que responder não sou eu o texto fala que Jesus vai salvar apenas aqueles que creem nele o restante não vai ser salvo então se você ler o texto aqui usando uma uma lógica contrária você vai ver a mesma mensagem porque Deus amou o mundo todo mas vai salvar aqueles que creem nele porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito mas ele não vai salvar quem não criou no filho unigênito é isso que ele está falando e no versículo 18 você tem uma pequena seleção onde está a seleção aqui pode chamar de eleição predestinação versículo 18 diz o seguinte quem crê nele não é condenado não é condenado esses que creem a gente chama de são os eleitos é o povo de Deus espalhado da terra é aqueles que vão ouvir a voz de Jesus do bom pastor e atender a voz dele quem crê em Jesus não é condenado mas quem não crê já está condenado entende então Jesus ele veio salvar aquele que crê de um monte de pessoas que já estão condenadas é isso ou em outras palavras ele veio salvar aqueles que está ferido ele é o médico dos médicos ele veio salvar o que está ferido ou como Paulo fala está todo mundo morto e ele nos deu vida nos deu a quem aqueles que creem são só esses que vão ser salvos mesmo então nem o texto de Pedro nem o texto de Paulo nem o texto de Jesus trata da salvação universal e também não trata do livre-arbítrio como os arminianos querem a grande questão é que os arminianos parecem enxergar o livre-arbítrio em todos os textos e não conseguem analisar o texto completo nós cremos que as pessoas vão aceitar Jesus mas elas vão fazer isso porque o Espírito Santo os dá vida e eles aceitam a Jesus essa aceitação ela não é mutável ela não pode ser atrasada ela não pode ser resistida quando o Espírito Santo nos dá vida nós nos tornamos vivos como Paulo vai falar e talvez extraindo ali dizer que é o 37 onde há um vale de ossos secos e o Espírito Santo preenche aqueles ossos secos e eles se tornam guerreiros soldados e tal então veja aqui é assim que Pedro está ensinando Jesus ele vai voltar depois que todo o seu povo se arrepender Deus não quer que ninguém se arrependa Deus não quer que ninguém se perca a missão de Jesus é essa lembra que de João 6 Pedro vai falar a mesma coisa Jesus só vai voltar depois que todos os eleitos forem salvos eleitos separados tirados das trevas para a luz Pedro vai falar já falamos sobre o primeiro Pedro também acho que agora ficou um pouco mais fácil de entender o texto de Pedro não dá para usar ele para falar sobre livre arbítrio até porque ele não fala sobre isso fique com Deus e até mais